é é é, é o vilão dos Floods, te levando por Mandelo E esse é o G R E T, é que é sucesso da mulherada isso aqui não é macumba, não se assuste é só mexa Trouxe um boldo pra nós dois fumar Dá uns trago aí pra perder a vergonha Quando a brisa bater eu sei que vai gostar É bom demais foder na onda da maconha Então senta pro Madonna, senta pro Madonna Na brisa do canque que tu fica safadona Na brisa do canque que tu fica safadona Juro, se eu peguei, eu acabo com a vida dessa famosa Que ruiva gostosa, que japa maravilhosa Que ruiva gostosa, que japa maravilhosa Bati em volta com a pepeca na ponta da minha pistola Contraindo, rebolando, com a pepequinha nervosa Que ruiva gostosa, que japa maravilhosa Que ruiva gostosa, que japa maravilhosa A foda-se, 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 foda-se Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexa Eu nasci mal Sucesso da mulherada